O Pedala Goiás de hoje está na região noroeste, aqui no Jardim Curitiba, região do Jardim Curitiba 2 Uma avenida que é essencialmente do povo E onde o povo está, a gente está também Agora eu estou vendo uma cena ali, impressionante Não, será uma miragem? É o Paulo Vitor, o meu repórter especial, pedalando aqui nessa região Alô Paulo Vitor, não acredito É você? Tudo ótimo, meu brother O que você está fazendo por aqui? Deixa eu te falar, são nove meses de falar Goiás Eu só pensei o seguinte Nove meses, você pedalando, pedalando até hoje, você nunca me convidou, uai, que isso? Então você topa fazer uma reportagem comigo hoje? Bora lá, especial? Agora, nesse momento? Vamos ouvir o povo aqui da região noroeste? Região cheia de problemas, né Paulo Vitor? Cheia de problemas e que está precisando de atenção das autoridades Então juntos vamos pedalar! Bora lá, pedalar! Pedala Goiás, vamos lá! Eu e o Paulo Vitor, nós temos uma preocupação enorme Sobretudo com acidentes envolvendo cerol Aqui nessa região muitas crianças estão soltando pipa A gente vai dar uma chegada ali agora, né Paulo Vitor? Olha lá, naquele campinho de futebol lá O campão de terra daqueles, né? Tem gente soltando pipa Vamos dar uma chegada ali lá? Vamos lá, porque agora vem os cuidados, né Maraca? Com relação ao uso do cerol, né? Vamos lá, bora lá! Enquanto isso aí, olha a galera pedalando Olha a galera A bicicleta é o veículo de propulsão humana que o povo ainda utiliza Pedala! Vamos lá! Aí ó, preocupação? Ô! Como é que tá? Bom demais! Tudo bem? Bom! Aí, a gente chegou aqui ó Estamos acompanhando aqui O senhor é o que dele? Avô! O senhor é avô! Avô! Tá fazendo a coisa certa! Ensinando o menino a soltar pipa com uma linha Que é uma linha que é autorizada, né? É, linha de costura, só mesmo pra divertir Como é que é o seu nome, meu filho? Luiz Fernandes Luiz Fernandes Quantas vezes o Luiz Fernandes já soltou pipa? Porque o menino hoje não sabe o que é pipa Ah, esse aí soltou muito pouco Porque a gente não deixa muito solto, não Tem que ficar de olho É, só hora que a gente pode trazer mesmo E nada de fazer coisa errada? Nada, negativo Mora aqui na região? Bem aqui, próximo mesmo Região aqui, é uma região segura? Uma região com problemas? Ah, hoje a segurança Falta de segurança tá em todo lugar, né? Por isso a gente tem que vigiar a família, as crianças, né? Olha só aqui, ó Isso aqui, ó É o que é certo Essa linha que é certa Aquela outra tá errada Agora, o Paulo Vitor foi lá atrás dos meninos Faz um gol de placa aí no campinho, Paulo Vitor Qual é o seu nome? Rodrigo Rodrigo Tá vendo só a galera soltar pipa aqui, né? Fica preocupado? É, usa o seroque não, né? Não Então tá bom, olha só A gente veio aqui, ó O Jeff, vamos pra gente mostrar São vários aqui Tem esse brother aqui Deixa eu até dar uma descida aqui da bicicleta Fala, meu irmão, beleza? Como é que você tá? Qual que é o seu nome? Wagner Wagner Você mora aqui na região? Moro Qual setor? Curitiba 2 Região Noroeste da capital, Avenida do Polo Me fala com ele Soltando pipa? Sem serol Sem serol Agora, Maracanã, você tá de que ponto desse campão aqui na região da Avenida do Polo, meu brother? Esse garoto aqui falou assim, ó Eu tava te assistindo agora mesmo, Maracanã Vem cá Ele não vai aparecer o rosto, não Mas você me falou o seguinte Às vezes tem que usar o serol pra quê? Porque a galera tora É, ué Os caras Você não usa serol, os caras vêm todo o seu, ué Pois é, mas isso você sabe que o serol é proibido, né? É, eu sei Agora você falou que na ponta do seu papagaio lá tem Tem um pedaço Tem um pedaço E como é que vocês fazem isso? Não, não é que faz não Nós arrumamos, vem nas retoradas Nós pega, vem um monte de linha, ué Essa linha é chilena ou não? Não, essa que é a linha branca, né? A 10 Tá certo Vai lá, cuidado, juízo, hein, rapaz E pedalando aqui pela Avenida do Povo É uma cena terrível, uma cena triste Eu vou chamar o Tatuzinho porque ele fez Fleches ao vivo dessa escola abandonada Tatuzinho bola! Conta essa vergonha, Tatuzinho! Pois é, grande maracanã Nós estivemos aqui, ó No começo, tem o quê? Tem uns três meses E essa é a escola estadual aqui da Avenida do Povo Já de Curitiba Que ela começou a ser construída E até hoje está assim Praticamente esquecida das autoridades Principalmente das autoridades relacionadas à educação No estado de Goiás A escola hoje começou a obra Mas o terno até hoje Nada, nada Maracanã! Pois é, Tatuzinho A gente está pedalando por aqui Encontramos crianças usando a linha certa O asfalto está bom Mas essa escola deixa correr um triste Deixa não? Pois é, Maracanã, escola abandonada Que parece que o governo do estado esqueceu daqui Começou a obra e nunca terminou Pois é, ali, ó Aqui, ó Vamos conversar aqui com o povo Bora lá Vamos chegar aqui Vamos estacionar aqui, ó Vamos chegar aqui Olha aqui, ó Vamos estacionar aqui Você escuta aqui Reportagem 12 dupla Ganha o Tantuzinho Olha lá, já pensou? Apenas dois, hein? Dois De longe Um já é difícil Dois vem demais Melhor ainda Agora deixa eu te falar uma coisa Essa escola não dá uma tristeza na gente? Muita tristeza Região Noroeste Tá balada O que que tá faltando aqui? Tudo Tô vendo a cara de tristeza da senhora? Meus filhos Falta tudo aqui Não tem nada Não tem nada Olha aí Foi começar esse colégio aí, ó Era bom Tava bom Tava pra ir Quando falou que ia construir Eu estudei Meus filhos Era pra construir Desmanchou tudo Tá isso aí É Lindo de pombo Esse Brasil tem jeito ainda? Porque só a gente vem ouvindo 65 anos atrás É a mesma coisa? Tem jeito não Já foi pro brejo mesmo Vocês tão enganando a gente? Não é duro, né? E há muitos anos Enganando muito bem mesmo É duro, né não? É Verdade Pedala, malaca! Gente Eu dei um giro aqui, ó Vou chamar o Tatuzinho pra mais um desafio Tatuzinho Vamos no desafio agora pra fechar essa reportagem aqui Eu e você Espero que seja bom É Eu tô cansado, gente Vamos sair aqui em desabalada a carreira Eu e você Pra dar um giro aqui O importante é o seguinte É mostrar pro povo que nós somos deles Por você eu deixo até uma gravação Faço serenata sem voz e violão Aqui é assim Quando o povo chama a gente a gente tem que marcar presença, não é? É na hora, toda vida É aí, comer uma carninha, uma cervejinha Obrigado O que importa se tem Temer, se tem Dilma O negócio é trabalhar, não é não? É, é o jeito, né? Agora é o seguinte Vocês acham que eu faço um desafio Eu com o Tatuzinho pra fechar essa matéria Aqui na praça Como é o nome dessa praça aqui? Praça Corretiva 2 Praça Corretiva 2 Eu prefiro um espeto Não, é um espeto Agora ou não? Uma pedaça? Olha lá, olha lá Ainda assim errou Olha o rapazinho doce Depois que todo mundo fez você participar do desafio Você tá querendo comer ou pedalar? Comer Ah, meu Deus do céu Você quer dizer que eu quero comer? Então é o seguinte Eu vou contar até três Nós vamos sair daqui Vamos dar a volta na praça Certeza Rapidinho Rapidinho Mas não vou pensar não Será que eu vou perder pra você, Tatuzinho? Vamos lá? Vamos ver se eu dou conta Vou contar até três então Vamos lá então Atenção, hein? Um Dois Tatuzinho Olha como é que o céu Tá bonito Opa Peraí 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 Lá vai Tatuzinho pela direita Cruzou Lá vai Tatuzinho pedalando O menino gostoso Bom, como o Tatuzinho Tá colocando a língua pra fora Eu vou dar uma força pra ele Aqui Eu vou guinchar o Tatuzinho Vem cá, Tatuzinho Vem cá Dá a mão aqui, Tatuzinho Cansei Aqui, ó Olha isso aqui Como a gente trabalha em conjunto O Tatuzinho cansou Eu vim guinchar ele, né? Aí aquela senhora ali, ó Pra fechar essa reportagem Eu vou mostrar o que é de verdade Não tem corte, né, Tatuzinho? A senhora falou assim É o quê? Nossa, eu assisto você todos os dias, criatura Escuta, dá um abraço aqui Nossa senhora, que beleza Tem referência melhor De pesquisa, de audiência Do que é essa, Tatuzinho? Não existe Não existe, nada melhor Olha o Tatuzinho Tudo bem, meu anjo? Olha lá Olha lá Como é que já tá? Tudo bem? É uma coisa impressionante Então, pra fechar de vez nessa reportagem Vamos lá Um, dois, três e Pedala no ar Que maravilha, meu Deus E aí Oh! Eu só pedi Eu já estou Tendo